Feche os olhos de vocês, Jesus manda mais vento pra cá. Feche os olhos. Senhor, posso te pedir algo, Pai? Quero dons espirituais pra essa equipe hoje. Alakas, Turemanai, Derebia Dakas. Quero palavra revelada. Aramai de casa nesta manhã hoje. Senhor, eu quero, Uremanai Adai, Derebia Dakas. Aquilo que está no profundo. Aquilo que está no interior do coração. Aquilo que está machucando. Uremanai, Derebia Dakas. Porque o Senhor tem falado, Uremanai, Derebia Dakas. Através desta obra, eu vou refazer pessoas. Através desta obra, Uremanai, Derebia Dakas. Gente que estava aos pedaços, serão refeitas. Uremanai, Derebia Dakas. Tem gente que ainda não entendeu. Uremanai, Derebia Dakas. Uremanai, Derebia Dakas. Que eu trouxe e foi pra uma olaria. Uremanai, Derebia Dakas. Tem gente que ainda não entendeu. Que Uremanai, Derebia Dakas. Que Uremanaias, nesta obra, eu estou amassando pra refazer. Uremanai Dakas. Uremanai, Derebia Dakas. Uremanai, Derebia Dakas. Uremanai Dakas. Pai, incrédum neste lugar Eu quero teu anjo tocando aí agora Estenda tuas mãos assim, ó Senhor, eu quero uma milícia de anjo aqui Da Caia Deus não é o calor da terra Mas é o calor do céu Senhor, que essa milícia de anjo Começa a colocar brasas de fogo Sobre estas mãos Começa a colocar aí Eu quero que essa mão começa pesada Emanabá decanta Do tamanho da brasa de fogo Que o Senhor vai colocar sobre estas mãos Porque Deus está dizendo Eu estou abrindo o céu Emanabá decanta pra ir ao encontro hoje Eu estou abrindo o céu Emanabá decanta pra ir ao encontro hoje Emanabá decanta Eu tenho dons espirituais Pra entregar Emanabá decanta Eu vou fazer um movimento Tanto hoje aqui Emanabá decanta Emanabá decanta Que quando acabar Emanabá decanta Emanabá decanta Tem gente que vai dizer Emanabá decanta Perdi até as minhas forças Emanabá decanta De tanto poder Emanabá decanta Senhor Emanabá decanta Emanabá decanta Emanabá decanta Porque Emanabá decanta Todo impedimento eu repreendo Jesus Assopra sobre este lugar Pai um vento pra nos refrescar Assopra sobre este lugar Ó Deus Um vento pra nos refrescar Senhor Emanabá decanta Dos lados aí Senhor Dos lados aí Emanabá decanta Senhor Emanabá decanta Lá do fundo pra cá Emanabá decanta Senhor Um vento Senhor Um vento Senhor Um vento Um vento Emanabá decanta Emanabá decanta Emanabá decanta